Por que nos sentimos ansiosos? Esse vídeo é o resumo de uma live, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, que vai ao ar todas as terças-feiras pelo nosso canal do YouTube e pelo nosso canal do Instagram. Se você quiser assistir a live na íntegra, é só procurar por ela em um dos nossos canais, no Face, Instagram e YouTube, que tem o mesmo nome, Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou Inês, eu sou terapeuta e junto com a Sandra nós te ajudamos a eliminar a ansiedade e o pânico. Por que nos sentimos ansiosos? Em princípio, porque nós somos humanos, nós sentimos, nós pensamos e nós temos medo do futuro, porque o futuro é desconhecido. Sentir a ansiedade, de uma certa forma, é normal. Tem a ver com o nosso sentido de autopreservação, a necessidade de autopreservação, é instintivo, tem a ver com a preservação da espécie. Então, a ansiedade, ela vai surgir sempre que nós estamos diante de situações novas, mudanças importantes, novos desafios, quando a gente recebe uma notícia inesperada. E tudo que gera uma necessidade de adaptação rápida, ou a necessidade de ficarmos mais alertas, pode causar ansiedade. Isso acontece tanto com crianças, quanto com adultos. Então, todo mundo passa por isso em algum momento da vida, e aliás, em vários momentos da vida. Em momentos de ansiedade, o que a gente sente? Bom, nós sentimos medo, o nosso coração pode ficar acelerado, talvez fique mais difícil respirar, a gente pode ter dor de barriga, tremedeira, dificuldade para dormir, dificuldade para relaxar, mas é tudo num grau administrável, que não nos paralisa. Bom, nós estamos aqui falando da ansiedade normal, aquela que realmente todo mundo tem diante de alguma mudança, de alguma coisa nova, inesperada. Agora, por que nós nos sentimos ansiosos, mas a gente já está falando do transtorno de ansiedade? Por que a gente desenvolve um transtorno de ansiedade? A causa, a gente diz assim, é multifatorial. Tem muitas coisas que podem determinar o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. A genética, então, se você tem pais, tem antecedentes ansiosos na sua família, você pode desenvolver ansiedade também. Viver em ambientes estressores, tanto lá na infância, quanto na vida adulta, ambientes que são estressores, traumáticos, ter doenças ou dores crônicas, passar por abusos, abusar do álcool, das drogas, de medicamentos, medicamentos, tudo isso pode favorecer o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. E também existe aquilo que a gente chama de fatores de risco. Acúmulo de estresse, sedentarismo, uso indiscriminado das redes sociais na atualidade, aumenta muito a tendência a você desenvolver ansiedade. Esses são só alguns dos exemplos que a gente tem. E pode ser a combinação de tudo isso, tanto os fatores de risco, quanto os fatores antecedentes também que podem levar para a ansiedade. No transtorno de ansiedade, os sintomas, eles são os mesmos que a gente sente na ansiedade natural. Só que eles são intensos, frequentes, e nem sempre eles estão ligados a uma situação desafiadora. Eles podem aparentemente surgir do nada. E a pessoa fica sentindo isso praticamente o tempo todo. Bom, essa ansiedade, ela é considerada uma doença, ou, falando de uma maneira mais correta, é um transtorno ansioso, evolui e compromete a sua vida pessoal, a vida social, pode te afastar do trabalho, pode interferir nos seus relacionamentos. Por isso, também é muito importante você se fazer a seguinte pergunta. Não só por que nos sentimos ansiosos, mas como eu faço para ser menos ansioso, menos ansiosa? E isso vai valer para os dois tipos de ansiedade, tanto para a ansiedade normal, quanto para a ansiedade que já é um transtorno. Bom, você precisa interferir, intervir positivamente sobre todos os fatores de risco possível. Você não muda a genética, por exemplo, mas você pode aprender a gerenciar o estresse, melhorar os hábitos alimentares, sair do sedentarismo, começar uma prática regular de exercícios físicos. Isso, logo de cara, já vai te ajudar a ser menos ansioso, cuidar do ritmo do sono, ter boas noites de sono. O que mais? Cuidar da higiene mental, sair das redes sociais, ouvir boas músicas, coisas que te deixem mais tranquilo. Tudo isso colabora para você diminuir a ansiedade. Agora, para acabar com o transtorno de ansiedade, aí você precisa de ajuda especializada, precisa de profissionais especialistas em tratamentos para a ansiedade. A ansiedade sem tratamento, ela tende a evoluir, ela tem graus, então ela sai do grau leve, vai para o moderado e pode ir para o grau grave. No grau grave, vão surgir crises de ansiedade ou ataques de pânico. E se isso fica muito tempo sem tratamento ou com um tratamento inadequado, você pode desenvolver depressão. E aí você vai sofrer de um transtorno misto, ansioso e depressivo, o que complica muito mais as coisas. É por isso que eu e a Sandra estamos aqui entregando esse conteúdo para você. Então, visita o nosso site, o www.chegademedaemansiedade.com.br e baixe um conteúdo gratuito que a gente tem lá para você. Temos e-books, temos uma técnica que vai te ajudar a dormir melhor, e temos os nossos vídeos, artigos. Então, continua consumindo o nosso conteúdo, aproveita para deixar a sua curtida no nosso vídeo, os seus comentários e perguntas, e lembra de compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Gratidão e foca no que funciona!